Uma verdadeira caçada a um tesouro secreto vai embalar uma história que promete muita aventura, comédia e romance para 2023. Quer saber qual novela é essa? Então segura aí que o TV Mania está no ar! Fuzuê, uma das próximas novelas das sete, que estreará no segundo semestre de 2023, vem enfrentando algumas baixas em seu elenco. Além de perder Glória Pires, que foi escalada para a próxima novela das nove Terra Vermelha, Fuzuê também não vai contar mais com Marina Rui Barbosa. A atriz viveria a mocinha e protagonista da trama, mas acabou recusando o convite, pois prefere se envolver em projetos mais curtos, como minisséries, por exemplo. Com a saída de Marina Rui Barbosa, outra estrela foi convidada pela alta cúpula da TV Globo para protagonizar Fuzuê. Trata-se da bela e talentosa Juliana Paiva, que não possui mais contrato fixo com a emissora carioca. Se a atriz aceitar o convite, ela será contratada apenas por obra, já que a Globo está reduzindo ao máximo os seus contratos mais longos. Em Fuzuê, a atriz interpretará a mocinha Luana, uma vendedora de bio-joias e que estará envolvida em um grande mistério, que envolve um tesouro perdido enterrado embaixo de uma loja. Fuzuê, título da novela, é justamente o nome da loja de departamento, que será o ponto central da trama. O comércio é especializado em produtos populares e comandado por Nero Braga e Silva, que será interpretado por Murilo Benício. Aliás, o ator está em alta na Globo, depois do sucesso do remake de Pantanal, no qual interpretou o vilão Tenório. Localizado no centro do Rio de Janeiro, o terreno da loja guarda relíquias escondidas há mais de 300 anos, mas o fato é desconhecido pelo empresário Nero. Mas quem sabe de todo este segredo é preciosa? A grande vilã da trama, personagem que provavelmente ficará a cargo da atriz Thaís Versosa, que planeja acabar com Nero para tomar posse da Fuzuê. Thaís Versosa foi um dos primeiros nomes ventilados para compor o elenco de Fuzuê. A atriz que está afastada da televisão há mais de 6 anos, possui uma amizade de muito tempo com o autor da novela, Gustavo Reis. Além disso, mais um mistério rondará a novela. Um importante personagem da trama vai acabar desaparecendo. Trata-se de Maria Navalha, mãe da protagonista Luana. Ela foi vista pela última vez dentro da loja Fuzuê, com um mapa na mão. O papel de Maria Navalha deverá ficar a cargo da atriz Isabel Teixeira, outro grande destaque de Pantanal. Maria Navalha é uma cantora decadente e narcisista da Lapa, localizada no Rio de Janeiro. Ela é muito temperamental e explosiva, mas o seu misterioso desaparecimento conduzirá toda a história da novela. Outro personagem que terá bastante destaque em Fuzuê será o jovem Miguel, filho do empresário Nero, que será interpretado pelo ator Rafael Vitti. Bonito, organizado e metódico, ele se formou advogado em Coimbra e viverá em Lisboa. Reprimido pelo controle do pai, ele terá algumas crises de ansiedade, como tiques nervosos. Educado, charmoso, gentil e racional, ele tem necessidade de se sentir no controle das situações e não lida bem com emprego. Mas no decorrer da novela, Miguel se envolverá com Luana, ao qual se apaixonará perdidamente. Mas o romance passará por muitas reviravoltas durante a trama das sete. E aí, o que você achou do casal Rafael Vitti e Juliana Paiva? Será que os dois tem química ou não? Comenta aí, vai! Juliano Cazarré e Rafael Cardoso são outros nomes de peso cotados para integrar o elenco de Fuzuê. Provavelmente, Rafael Cardoso, que acaba de entrar na novela Cara e Coragem para uma participação especial, deverá ficar com o papel do vilão da novela Fuzuê. Vilão esse que terá uma pegada a mais de comédia. Já Juliano Cazarré, outro que fez muito sucesso no remake de Pantanal, interpretando o personagem Alcides, ainda não possui um personagem definido até o momento. Portanto, vamos aguardar novas informações. E como sempre, você saberá tudo em primeira mão aqui no seu TV Mania. Fuzuê contará ainda com outros cenários, como o Boteco Beco do Gambá, o bar sertanejo Tropeada Carioca e a ONG Rio Alegre, voltada à reciclagem. Fuzuê estreia no horário das sete após Vai na Fé, que começa em janeiro de 2023, e que por sua vez substituirá a atual novela das sete Cara e Coragem. E não perca os próximos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Valeu! Tchau, tchau!